Está suspensa a partir de hoje por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar a venda de 35 planos de saúde de 8 operadoras. O motivo são as reclamações relacionadas à assistência, como a demora no atendimento. A ação faz parte da análise periódica da ANS. Caso o serviço prestado melhore e o número de queixas diminua, a venda dos planos pode ser liberada em 3 meses.